Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, bem-vindos nós estamos aqui hoje no Sinergia, o quadro dos jovens do ADEC TV e hoje nós estamos aqui para falar sobre um projeto que está vindo aí do Grupo Elo, aqui do Tempo Central e estamos aqui recebendo o Léo, Leonardo Silva, líder do Ministério Elo, juntamente com o Evangelista Vanderlei também líder do Ministério Elo e o Rafael, conhecido como Bigode para o Rafael, ninguém vai conhecer. E também está aí junto com o Léo Vanderlei, né, à frente do Elo, Léo, nós já estivemos aqui esses dias, né? Ah, nós já temos, já tem uns dias já. Tem uns dias? Já tá com saudade. Já tá com saudade, né? E aí, Léo, tá tudo bem? Tudo joia, graças a Deus nós estamos aí na frente do trabalho, junto com essa liderança que está nos apoiando aí, o Vanderlei, o Rafael, né, e tem outros também que em outras oportunidades também virão participar conosco aqui, mas nós estamos aí na frente do trabalho, iniciando aí mais um projeto, nós já passamos por alguns, já tivemos retiro, né, já tivemos reforma e vamos caminhando. Vamos caminhando. Tiveram um café e teológico, muito bacana, escatológico. É, teve um café escatológico e teve também imersão sobre jejum e oração. Muito bom. Gente, todos esses trabalhos do Elo é divulgado no Instagram deles, né, no arroba Ministério Elo, se vocês acompanharam, seguirem, vocês vão ficar por dentro de toda a agenda. Falando a verdade, Rafa. Tá certinho? Tá certo, tá certo. Rafa, né? Pode, pode. Pode chamar. Agora vamos falar do Nicodemos, vamos falar do projeto que vai acontecer agora, dia 25 e 26. Vamos falar um pouquinho, Léo, e depois vamos entrar no tema do, exatamente no tema do projeto. Vai acontecer dia 25 e 26. Aonde? Qual o horário? Vai ser aqui, no tempo sede, né, vai começar no sábado às 15 horas. Aí nós vamos ter um primeiro momento, depois nós temos um intervalo de café, onde a gente aproveita para ter um momento de comunhão com a turma, né, e principalmente com os jovens que estão vindo, que a gente já tem certeza que está vindo gente de fora, além do Ministério Elo, né, o convite já foi aberto para outras congregações. Então a turma está vindo, nós vamos aproveitar esse momento de café para poder ter um momento de comunhão com as outras congregações e um novo momento após o café. E o término é no culto de domingo mesmo, que é o nosso horário tradicional, às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. E Evangelista Vanderlei, não é só para jovens, não, né? Está todo mundo convidado. Todos nós somos convidados e para nós vai ser um prazer, né, toda a igreja dar o suporte, dar o apoio que nós precisamos, os jovens precisam, vai fazer bem para a nossa vida espiritual. E com certeza, todos são convidados. Todos são convidados. Todos, independente da idade, né, de 100 anos para nós. Certo? E dá todo mundo convidado. Todo mundo convidado, não tem exceção, isso aí é para toda a igreja. Por que o tema Nicodemus? Eu sei que saiu daí, Léo. Mas você quer responder, Bigode? Por que o tema Nicodemus? Então, o Nicodemus, eu, na verdade, nunca tinha estudado sobre ele. E o Nicodemus é um personagem emblemático, porque todos os contatos dele com Jesus, ele foi subindo de patamar. No primeiro contato, ele já foi escondido, porque eu imagino que ele colocaria em xeca a credibilidade dele, contando com Jesus, que era um pregador, tipo, que ninguém botava muita fé na época, assim, por pregar a verdade, que estava batendo de frente com os fariseus. No segundo, a gente fala em contra, mas no segundo foi uma defesa que ele fez. Eu acho que indiretamente, mas ele defendeu Jesus, porque o pessoal queria prender, e, no caso, ele foi e defendeu, falando que, pela lei na época, eu não poderia prender Jesus sem escutar, e sem ouvir o que ele queria falar. E o terceiro já foi, ele já se soltou, já foi, pegou, pediu para poder, ele, mas José já era em matéria, pediu para poder pegar Jesus e poder crucificar, para poder tirar ele da cruz e poder sepultá-lo dignamente, porque a gente estava até discutindo ali, Jesus era tido como um criminoso, ele foi abaixo de Barrabás, no caso, para o povo. Então, ali, ele era tido como um criminoso, e para Nicodemus, na posição dele, poder demonstrar que uma atitude dessa, é porque o amor dele por Jesus já tinha passado dos limites, já. Se é que tem algum limite. Se é que tem algum limite. Era um amor verdadeiro. Isso, um amor verdadeiro. Ele abriu mão da posição dele para poder pegar, ser visto ali, sepultando Jesus. E por isso, por esse personagem emblemático, é um confronto, um confronto, cada encontro, cada menção dele aqui é um confronto, para a gente entender como que foi. Essa trajetória de Nicodemus. E eu sei que o Nicodemus mexe com você. Na verdade, sim, só para fazer uma correção, correção não, né, uma, uma, um, da honra para quem merece a honra, né. Na verdade, o projeto Nicodemus, jogaram a bomba, eu falei, mas o projeto Nicodemus foi me apresentado pelo Vanderlei, que é o meu conselheiro. Ah, desculpa, evangelista. Aliás, é por isso que nós somos o Rafael. É, eu falei esse nosso, eu vou ir só para responder a pergunta mais fácil. Mas sabe por que eu associei o Nicodemus a você? Porque eu acho que foi a primeira vez que você pregou, é uma história. É, na verdade, sim. Foi meu, é. E, de fato, é, é verdade e coincidiu. É, tem muito a ver comigo mesmo, em razão, principalmente nesse primeiro momento, você nasceria de novo, né. Então, eu já estive no Reforma e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de trazer a palavra para os jovens, né. E foi justamente sobre esse tema. Então, foi sobre o João 3 e mexe muito comigo mesmo, né. Eu tive uma experiência muito, muito forte com, principalmente com essa passagem, né, com o João 3. E, de fato, é, para mim é muito importante. O acontecido, a forma como foi comigo, representou muito o que eu passei, entendeu? Aí, então, quando ele nasceu... Isso, é justamente, igual o Rafael falou, Nicodemus é um personagem interessante, né. Espalha quem é Nicodemus para o pessoal de casa. Como nós estávamos comentando, ele fazia parte, ou seja, do topo da pirâmide. Era um camarada que era um homem, tipo assim... Muita influência. Muita influência. Poder. Poder. De decisão. Judeu. Judeu. É... Pertencia à corte. Vamos estar comentando. Professor. É, professor. Então, ele não tinha distinção na época, não tinha distinção político, civil. Era tudo neles. Concentrado. Então, esse era Nicodemus. Era um fariseu. Isso. Ele era nato. Então, quando ele se aproxima de Jesus, é isso que eu acho interessante. Ele chega para Jesus e fala assim, ó... Que o Senhor é mestre, eu sei. Porque ninguém faz o que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Tanto é que eu achei interessante, eu estava observando, que Jesus não é... Como fala? Não rejeita o título e nem o que Nicodemus fala, a revelação que Nicodemus faz. Então, eu imagino Jesus... Sim, isso é coisa de pregador e de quem lê, né. Você entra na história e imagina Jesus pensando assim, eu te entendi e entendo onde você quer chegar. Ok, nasce de novo, que você venha fazer parte do meu reino. Aí é onde surge. Então, Nicodemus dá início no Evangelho de João justamente a uma coisa que faz parte do cristianismo. Faz parte do reino, né. Se você não nascer de novo, não tem como você fazer parte desse reino. Ou seja, você mudar a sua trajetória em 180 graus. Ou seja, literalmente mudar de direção e mudar de rumo. Aí, quando você vê Nicodemus desenvolvendo a história, como o Rafael falou, o camarada que procura à noite... Está querendo que seja escondido. É, debaixo dos panos. Debaixo dos panos. Eu sei quem ele é, mas pra mim a imagem não vai fazer bem eu ficar com esse homem. Aí, já no segundo momento, então é por isso. Ele é o nosso retrato. É o nosso retrato de cristão. A gente vem meio escondidinho, depois vai chegando e tal. Aí começa a ouvir, o irmão, aí você já... É realmente. Isso faz parte da negra. Então, você já não esconde mais nada. É o caso de Nicodemus. Então, é a nossa história. É a nossa história. Porque você só começa assim. Quando Jesus chega em sua vida. E aí? Está lá na... Toda a propaganda lá do Nicodemus. O confronto. Quando Jesus chega na sua vida. E isso tem um impacto muito grande, principalmente pra quem não nasceu no Evangelho. Eu não nasci. O Léo não nasceu. Eu sou você, Rafael. Eu nasci... Nasceu? Nasci, saí e voltei. Voltei, você vai não dizer nada. Não, eu nunca me desvi. Não me desvi, nasceu. Então, eu sempre estou acompanhando. Isso faz... Tipo assim, isso comum, entre aspas, né? Pra mim. Então, as minhas experiências... Claro que já tive outras oportunidades de sair fora. Não é que eu sou isento ou que eu nunca sofri algumas provações. Mas, a minha experiência é totalmente diferente do Léo, da sua, do Rafael. Mas eu tive que chegar ao meu momento de decisão. Sim. Aí que é interessante. Todo mundo tem um confronto. Todo mundo tem um confronto. Todo mundo é confrontado nessa época. Ou seja, nos meus 14 anos de idade, na época daquela explosão, confusão, quem é, quem não é, quem sou... É uma época muito confusa, normalmente. Justamente. Então, me decido por isso. Já estou aqui, faço parte, participava das escolinhas, então aceitei Jesus. Então, Nicodemus representa a gente. Não tem nem como fugir dessa história. E você nasceria de novo, Rafael? Você, eu nasci, né? Na verdade, a gente tem que nascer de novo todo dia, né? Todo dia, né? Acho que esse nascimento tem que ser diário, né? A gente tem que sepultar sempre o velho eu, né? E estava até falando com a turma, acho que foi hoje, né? Oração? Ah, tá. Isso. Até falei hoje com eles que a gente tem que estar nesse nascimento diariamente, né? Porque, na verdade, o ato de passar pelas águas, né? Não é só um formalismo, né? Tem muita coisa. Mas também não pode ser só aquele momento, né? Tem que ser espiritual, de fato, né? Tem que acontecer. É espiritual, né? Então, assim, as coisas têm que acontecer na vida da gente todo dia. Hoje, eu tenho que ser melhor do que ontem. Então, a gente tem que sepultar o velho eu diariamente, né? E sempre procurar estar nascendo de novo. Aí, eu acho que é a santificação, né? Hoje, amanhã é mais santo que hoje. A santificação, ela não para. E a carne quer voltar todo dia, né? Até porque, eu vi na pregação, a carne, você mata a carne e crucifica. Ela quer sair da cruz toda hora. Toda hora, ela quer sair, por isso que tem que vigiar. Todo dia. É um nascimento, todo dia mesmo. Todo dia é um nascimento. Um novo nascimento. Eu vejo ali, pastor, né? É mesmo, pastor Vanderlei. Você falou assim, nem uma virada de 180 graus. Eu falo assim, que na minha vida foi de 360. Imagino que não é do Léo também, foi de 360. E realmente, essa decisão é 360. Eu até entendo. Os 180 é para você parar e pensar. E aí, você volta de novo aos 360, porque a vida continua. Não para, não. Aliás, né? Eu sempre gosto de falar assim, nos lugares que eu passei e conversava com os jovens. Gente, quem gosta de aventura é com Jesus. Não tem outro lugar melhor. Ou seja, você já levanta de manhã sabendo que aí... A Bíblia, a gente falou, olha, a sua luta não é contra a carne nem sangue. Opa, então tem alguém de olho em mim para me derrubar. Então, essa é uma aventura. Então, quando a gente fala 180, a minha tomada de decisão é o rumo. A partir de agora, eu sou uma nova pessoa, mas a vida continua. Então, eu tenho que continuar andando. É legal. É bom, né? É bom. Isso faz parte. É edificante. É gostoso, né? Faz parte. Dá sentido para a vida da gente. Dá sentido. Dá sentido. Preenche aquele vazio que faltava. Justamente. Preenche. E, na verdade, às vezes a pessoa acha que a gente ficou até radical, né? Nossa, Léo. E, principalmente, para quem não nasceu no berço cristão. Não sei se o Léo passou por essa fase. Deve estar passando ainda. Na verdade, assim, a gente passa a ser conceituado, né? De alguma forma. Eu já até contei por mim. A gente estava pensando. É, Léo. Já contei por mim. Às vezes a gente chega, alguém fala alguma coisa. Mas, aí vem uma brincadeirinha. Mas, é coisa que não afeta. Acho que dá mais força para a gente, né? Eu acho que ver justamente a mudança de postura, né? Ver justamente que o velho eu ficou. Que coisa. E acaba que algumas pessoas já passam a procurar a gente justamente porque já estão enxergando uma nova pessoa e falam assim, olha, o que tem de diferente ali? Por que que está assim? Isso é muito bom, né? Acontece mesmo. Não. A hora que aperta lá, eles procuram. É, procura e sabe que pode procurar é ali, né? Então, assim, meio que isso dá um respaldo, né? Dá uma garantia para quem está procurando. Fala assim, por que que não vai em tese... Não é que a gente é melhor do que as pessoas, não é isso. É porque nós temos que ser diferente, né? Não é ser melhor do que os outros, é ser diferente. Eu acho que essa que é a proposta. E aí, acaba que enxerga isso na gente, né? Por que que não fica em rodinha, conversando certos assuntos? Então, aí já vê que está diferenciado e na hora que precisa, acaba que procura é justamente quem está diferenciado, né? É verdade. E a verdade é o seguinte, quando a gente nasce de novo, quando a gente tem... A gente só nasce de novo quando a gente tem esse real encontro com Jesus. E só cada um, né? Cada nascimento é único, é individual. E só a gente sabe realmente o que Jesus fez de mudança na vida da gente, né? É por isso que tem esse amor, esse primeiro amor, que a gente nunca devia sair dele. Essa gratidão. Porque a gente sabe como que Jesus corrigiu aquela criatura antiga e fez uma nova. Não tem uma forma, né? Não tem uma forma. Paulo que fala, a multiforme graça. Ou seja, a graça trabalhou na minha vida de uma forma, no Léo, Rafael. Na sua vida de uma forma. Então, da Carol, uma forma. Então, em cada um tem uma forma. E o que é interessante, e essa diversidade da graça de trabalhar, ela tem sempre o mesmo objetivo. Sempre o mesmo. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Entendi. Isso que é gostoso, sabe? É por isso que o Nicodemos representa muito bem. Eu, sabe? Eu vejo quando eu li. Quando o projeto me foi apresentado da primeira vez, nós sentamos assim, eu e o rapaz, que foi o mentor do projeto, e eu participei juntamente com ele, a gente dialogando. É justamente isso. Ele consegue. É tipo assim, é o meu retrato. É o meu. Aqui nós falamos de João 3. Isso. O projeto faz parte 3, 3 capítulos, João 3. Isso. Que está lá no Evangelho segundo João. Eu vou ler só um versículo que responde, que fala isso. Que o pastor Vanderlei falou, e Jesus respondeu. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água do Espírito. Esse é o novo nascimento. E agora, vamos começar a falar agora de João 7. Aí vem a pergunta. Você o defenderia, Rafael? É. Vai lá. Você defenderia Jesus? É igual eu tinha falado aqui, de acordo com o encontro, a gente vê que vale a pena defender. Porque a gente vai vendo os sinais, não só na vida da gente, na vida dos outros também, que Deus vai fazendo. E que através de Jesus, no caso aqui de Nicodemos. E por isso que ele defende. Eu vejo ele aqui, no versículo que... É o 51. Aí eu vou ler o 50, no caso, para ter um contexto. Aí Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, Ele, no caso, já tinha tido encontro, já tinha visto como é que era os sinais de Jesus. Ele perguntou-lhes. Será que a nossa lei condena o homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? E, no caso, ali, ele, no conselho dele, colocando a credibilidade dele em xeque. Porque aí, no 52, eles falam assim, o conselho fala com ele. Eles responderam. Por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. No caso, ele colocou em xeque toda a credibilidade dele, toda a posição dele para defender. No caso, eu peguei para mim como... Tipo, já tinha sido confrontado de tamanha forma que ele defendeu. Mesmo que indiretamente ele defendeu. Ele defendeu Jesus. E... Tá doido. O que a gente passa assim, cada dia mais que a gente vai... Só da gente estar acordando, só do dia da gente passar assim, a gente ver que não aconteceu nada, vale a pena demais defender Jesus. É um... E por mais que... 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 É difícil, entendeu? A gente defender, a gente sair da nossa posição assim, para defender, eu acho que vale a pena demais. Demais. E toma gosto por isso. Acho que a gente toma gosto. Léo, você defenderia? E quando a gente fala dessa defesa, você se posicionaria? É, pois é. Eu acho que essa defesa de Jesus é justamente essa questão do posicionamento da gente, né? É a forma de se portar no mundo, né? Eu sempre comento com eles e sempre tenho falado, é que pregar para a crente é fácil, né? A turma está aí, conhece, pelo menos deveria conhecer, né? A gente supõe que quem está na igreja, quem está nos projetos, quem já conhece a palavra, tem um embasamento, né? E aí fica mais fácil a gente de defender Jesus com crente, né? Agora, essa defesa tem que ser feita lá fora, né? E como que você faz essa defesa lá fora, né? E aí vem com testemunho. Com testemunho de vida, com o seu testemunho diário, com o seu trabalho, né? Com a sua postura, a forma como que você vai conduzir seus problemas, né? Porque problemas a gente não deixa de ter, né? Eu acho que até aumenta. Até aumenta, até aumenta, até aumenta. Então, assim, aí é essa defesa, assim, que a gente faz aí no dia a dia, né? Porque nasci de novo. Então, se eu nasci de novo, a minha postura tem que ser outra, né? E aí você começa a defender. Eu sigo novos princípios, né? Aí você já começa a defender. É, vai defender. Vou deixar a pergunta para o pastor, mas nós vamos responder no próximo bloco. Daqui a pouco, nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Voltamos. Passa o Vanderlei e aí ficou a pergunta. Você o defenderia. Eu quero incluir outra pergunta nessa. Na escola dominical de domingo, teve uma questão que a aluna perguntou assim, hoje eu não sou mais escravo de Cristo. Falei, não. Se eu tenho liberdade, eu não sou mais escravo. Eu falei, não. A Bíblia fala que você é escravo sim, de Cristo. Você tem a liberdade de escolher, de nascer de novo ou não. Você é porque se você vai servir a Cristo por livre escolha sua, você vai ter que seguir os princípios e as regras dele. Isso. Tá certo? Então, quer dizer, você defenderia os princípios, você entra nisso? Seguir os princípios, se posicionar? Justamente, né? O Léo e o Rafael falaram uma coisa interessante. Quando você vai convivendo, eu até comentei com eles que não é defender o... não é que Jesus está lá indefeso, incapaz, aquele Cristo lá, né? Impotente. Não. É o que o Léo falou. É o meu posicionamento. É o meu posicionamento. Aí, por exemplo, você pega Pedro. Um monte de homens aí, mulher, uma hora dessa, bêbado. Ô, não é bêbado, não. O que está acontecendo aqui é o que já foi prometido. Então, Pedro começa a discorrer. É a mesma coisa nossa. É a gente defender os princípios, né? Aí, o que ele falou? Para entrar no reino, tem que ser assim. É o que ele falou para Nicodemus. Realmente, eu sou mestre e você reconheceu. Sou do céu mesmo. Nasce de novo e vem caminhar comigo. Então, a partir do momento em que eu entro e começo na jornada cristã, aí sim começam as minhas manifestações, né? Ou seja, os questionamentos que vêm contra mim. Aí eu vou me posicionar. Não. Isso não. Por que não? Apesar de ser livre, é isso que é interessante. O que é liberdade? É você ter a capacidade de querer fazer e optar por não fazer. Não, eu não faço. Eu não faço porque hoje eu sirvo a um mestre. É um senhor. Justamente, porque eu sirvo a ele. Então, eu não faço. Ah, mas você não pode. Bom, se eu me rebelasse, eu poderia. É aquela questão. Todas as coisas não são lícitas. Mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Nem tudo me convém. É lícito? É. Bom, mas no momento eu não me convém. Então, eu sou livre. Então, eu não faço. Eu falo até da marca. Eu não sei se tem em Levíticos essa passagem que quando eles libertavam o escravo, os religiosos, o escravo não queria ir embora. Ele gostava do seu mestre. Aí, o mestre furava a orelha dele, punha o negócio, porque significava o quê? Ele está livre, mas não quer ir embora porque ele gosta de mim. Ele quer continuar me servindo. E é a nossa marca. É justamente, quando você falou, eu já havia até me esquecido. É justamente isso. Ou seja, nós somos escravos de orelha furada. Ou seja, quando alguém olha para nós, ele serve a Cristo. Não, porque ele quer servir. Ele é livre. Eu acho interessante no trimestre que nós estamos terminando a escola bíblica dominical, na minha classe lá, eu até perguntei. O Jesus apareceu ensinando e o pessoal começou a ir embora, né? Sim. Ele deveria, opa, o meu discurso eu vou ter que mudar, né? Está muito duro. Está muito duro e o pessoal está indo embora. Então, eu tenho que... Vai saindo e ele virou os discípulos. Eu acho que está interessante. Imagina eles olhando. Quer ir embora também, não? Imagina os discípulos olhando um para o outro assim. Você ouviu o que ele falou? Ouvi. É isso mesmo? Ele mandou nós embora? E aí? Pode também. É. Quer dizer, não. Eu opto por ficar, Senhor. Porque só o Senhor tem palavras de vida. Só no Senhor que eu me satisfaço, que eu me realizo. Então, essa é uma opção. Nós queremos estar com o Senhor. E Jesus, nesse discurso, ele quis dizer assim, olha, eu falo a verdade e não vai mudar. Não vai mudar. Então, fica quem quer. Os meus princípios é o negócio. Não o negócio. E, na verdade, essa liberdade, né? E isso a gente já está aí para todo mundo mesmo, né? Nessa questão de fica quem quer, né? Óbvio que nasci de novo e eu estou num testemunho. Tem que defender, né? Através do meu testemunho no dia a dia. Mas é essa liberdade que eu acho que dá mais prazer, né? Porque a gente acaba entendendo o propósito, né? Entendendo o projeto de salvação, né? E opta em ficar. Então, é uma liberdade que a gente tem mesmo, né? É igual o que nós já falamos, né? Eu sempre, quando a gente vai conversando assim, eu lembro que Israel, a gente sempre pega com algum modelo. Deus nunca tipo assim, chegou com mão de ferro e falou, não, você fica, você fica aqui, né? Sempre tem uma opção. Eu lembro quando é Isaías, né? Isaías, eu vou me lembrando. O profeta diz o seguinte, olha, são livres. pode procurar onde vocês quiserem, vocês encontram um Deus semelhante a mim. Porém, as características desse Deus é essa. Tem que ser assim. Crie os céus, terras, estrelas, tudo. Outra coisa, conhece cada estrela por seu nome. Ele é forte, poderoso e chama. E nenhuma falta. E aquele chamar vem. Procura. Se você achar. Se você achar. ou seja, tá aí. Ou seja, eu proponho pra vocês a vida e a morte. Aí ele diz, ó, escolha. Escolham. Eu aconselho vocês a escolher aqui, porque aqui tem vida. É a mesma coisa. Nicodemus poderia ter abrido mão de... Não. Quero não. Ou ter, em vez de defender, pode... Não, pode prender. Prende mesmo. Prende, mata mesmo. Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. E na verdade, Jesus, sempre quando Deus, Jesus, ele dá a escolha, ele sempre aponta, olha, igual a porta, entre pela porta estreita. Ele aponta o qual que nós devemos fazer, mas ainda tem a liberdade de escolher. Ele não é, como que eu me diria, ele não é covarde. Ou seja, ele quer uma... O nosso Senhor, o nosso Salvador, ele deseja uma coisa, por ele, ele ensina e mostra o que ele quer. Ele não só mostra o que ele quer, como ele mostra o outro lado da situação. Se eu lhe mostrasse um caminho, ou seja, você escolhe a caneta que você quiser, tá aqui na mesa, qual a opção que você tem? Duas só. Aí pronto, tem duas, que agora é uma escolha. Ou eu escolho essa ou aquela. Se eu colocasse só essa aí e falasse, escolhe uma caneta, você ia olhar, mas que caneta? Só tem uma caneta aqui. Então é opção. Então não é escolha. Então não é escolha, é imposição. É imposição, não tem nem opção. Não tem opção. Então quando a gente escolhe, quando a gente olha para Nicodemus, ele procurou porque ele conhecia, ele defendeu porque ele realmente teve o primeiro encontro e realmente ele é um mestre. Então compensa, ou seja, investir na defesa desse homem. É o que ele fez. O que a gente precisa fazer? Ou seja, a nossa trajetória cristã é feita de degraus. A gente tem que ir desenvolvendo essa jornada e essa intimidade. Eu vou defender porque eu conheço quem é Jesus. É o caso de Nicodemus. Ele fala, o versículo 51, ele fala assim, acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, ele já tinha ouvido. Aí outra coisa, e saber o que ele fez, ele já sabia o que ele havia feito. Ou seja, eu sei quem ele é, eu sei o que ele está fazendo. E vocês, já ouviram? E estão querendo julgar. E estão querendo julgar. Vocês não conhecem o que eles estão falando. Tanto é que depois aqui, apesar de terem acusado Nicodemus, mas no finalzinho está aqui. Cada um foi para a sua casa. Porque não tinha um argumento. Não tinha um argumento. Não tinha um argumento. Contra fato. Não há argumento. Não há argumento. É, e agora nós passamos para o capítulo 19. 19. Léo, vou começar por você. Até onde vai seu amor por ele? Até onde foi do Nicodemus? Até onde vai o nosso amor por ele? O seu, o meu. Carol, essa questão de limite nesse amor, né? Fica, assim, complicado, né? Porque, vamos falar assim, deu a vida por nós. Nós, para quem já conhece principalmente a literatura aí, né? Cristã. Eu me recordo do Heróis da Fé. Então, assim, é sem limite, né? Eu acho que é um degrau de cada vez para poder a gente ir subindo e conhecendo, né? Para poder ir também avançando, né? É, vamos falar da minha pequena trajetória, apesar de muito tempo aqui, né? Mas todo mundo já sabe da... Vamos falar assim, né? É... Propriamente dito, a gente... Eu já sinto que eu tive um avanço, né? Já estou subindo o degrau. E... Não quero parar de subir. Então, assim, essa questão de limitar esse amor até onde vai, né? Voltando no livro, você pega lá alguns dos Heróis da Fé que acabaram morrendo, né? É uma varada cada herói, né? Que a gente leva, né? É... É um constrangimento cada... Eu fico... Eu fico, assim, maravilhado com a situação e... Eram... Pessoas comuns, né? Vamos falar assim. Não tem... Não tinha nada de... De extraordinários, né? É... Então, assim, é... Eu acho que é difícil limitar. Mas é um degrau de cada vez, né? A gente tem que ir subindo e buscando. É... Agora... É um amor sem limite. Sem limite. E você acha que também... Vou fazer para os três. Para a gente saber o nosso limite, a gente tem hora que a gente precisa ser testado. Será que eu morreria por ele? Eu posso falar que eu morreria, mas... Será que... Se chega essa hora, eu realmente morreria? Na verdade, precisa, né? Porque... Por exemplo, você precisa ser... Por exemplo, motorista. Você faz todo um treinamento, tem todo uma... Começa lá no início, numa trajetória, vai até chegar ao ponto de você ir para a rua, aí depois você vai no examinador e vai provar para ele que você é apto para ir para a rua sozinho, sem ninguém do seu lado. Mas isso tem uma trajetória, né? É, tem que subir, né? Tem que subir. Justamente o que você falou. Então, cada passo que eu dou, aí eu vou provando que... A minha maturidade, o meu crescimento. E quando você citou os heróis, eles tiveram a chance de desistir. De abrir mão. Não, não quero morrer, não. A gente conhece na história quantas pessoas abriu mão. Não, eu não quero. Isso é pesado. Para mim, não dá para morrer. Muitos morreram com 35, com 30, com 40, né? É, quantos... Ficaram presos muitos anos. O Guiã ficou preso muitos anos, um dos heróis, para escrever peregrino. Justamente. Quem? Eu estava na casa... Quando a gente fala prisão, naquela época, era literalmente prisão, né? Então, e lá dentro ele escreveu um dos... Acho que não tem... Ainda não foi além da Bíblia. O único que supera é só a Bíblia. É... O peregrino, né? O peregrino. Isso. Então, é uma trajetória muito interessante. Então, a gente precisa ir crescendo e desenvolvendo esse amor. Até o ponto de chegar a Paulo, né? Não, eu não só estou pronto a ser preso como morrer. Só que aí é o que nós estamos falando, né? O meu nível de intimidade com esse Cristo. É... Nicodemos. Como que ele realmente... Como que a gente consegue enxergar aqui Nicodemos? No primeiro instante, oculto. No segundo momento, ele já se apresenta de uma forma mais... É... É, se posicionou. Ele se posicionou, mas ainda estava no lugar exclusivo. Ele ainda tinha uma certa segurança na sua imagem. Na sua imagem. Ele se manifestou dentro de um ambiente fechado. Né? Agora, nesse ponto aqui, até onde vai o seu amor? Aí ele falou, não, não dá para esconder mais, não. A José de Arimatéia, aqui, estou indo lá pedir o corpo do mestre. O que você vai fazer? Não, não. Vai lá que eu vou buscar o licenso. Vou junto com você tirar o corpo do mestre lá e vamos enterrar. É igual o Rafael falou. Pior do que Barrabás. Você se é... Já imaginou? Carregando o corpo de um homem que foi considerado pior do que Barrabás. Olha, eu não carregaria o corpo de uma pessoa que eu não conheço. Olha, então, se você está carregando é porque você tem alguma coisa a ver com esse corpo. Ah, então, o Nicodemus, não, como ele falou? Não, ele era... Vou escancarar, meu amor. Foi crucificado como um criminoso. E nós sabemos que morte de cruz era a pior morte. Justamente. Era para criminoso da última espécie. Não tinha mais. Então, quando o Nicodemus chega nesse ponto aqui, ou seja, não tem limite, vamos dizer, falou, não tem limite o meu amor por ele. Ele começa, vai só crescendo, 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 e vai manifestando. Mas, para isso, degrau os poderes. Precisou de um processo. Processo. Justamente isso. Concorda, Rafael? Eu acho que a resposta para essa pergunta é similar, porque não tem como pôr limite. E eu creio também que com experiência própria, cada dia seu amor aumenta mais. Não tem como você chegar num limite, mas cada dia aumenta mais que você vai ver que Deus vai te livrando, Deus tem compaixão, Deus insiste. Eu falo por causa da minha história. Quem me conhece sabe. Deus insistiu, vai insistindo, vai colocando a gente em lugar que a gente nunca imaginou. E isso chega a ser constrangedor, que aumenta mais nosso amor por Deus, por Jesus e por esse projeto de salvação que o Léo disse. O Léo, na verdade, Deus nos mima, né? Eu falo muito isso como mulher, mas ele nos mima. É verdade. A gente começa, você vê cada coisa, aí tem hora que você vê detalhes, que você vê a mão de Deus fazendo aquele detalhezinho, aquele mimozinho. Você não precisa daquilo, não é necessário, mas ele sabe que você gosta, ele vai lá e te mima naquelas pequenas coisas. Você vê também o amor dele por nós, como é grande. É, de fato. É como o Rafael falou, isso passa a ser constrangedor. Constrangedor. A gente fica... Chegou ao ponto de morrer por mim, o que eu faria? O que eu mereço? O que eu fizer? O que eu fiz eu mereci? O que darei ao Senhor pelos benefícios que eu recebi? O que eu dou? O que eu posso oferecer? Tudo é do Senhor. Eu desfruto de tudo. Se eu oferecer ao Senhor, isso já é do Senhor. O que eu posso oferecer ao Senhor pelos benefícios? E nós? O que nós podemos oferecer pelo benefício da nossa salvação, da nossa justificação, reconciliação. Santificação. Ainda é pouco. Tudo que nós fizemos ainda é pouco, sabe? Então, não tem limite. Então, esse amor por Ele, assim, Ele vai só se consumar lá na glória. Aí sim, quando a gente chegar lá naquele dia, lá onde a fé, a esperança e o amor, né? Que é o maior deles. O maior deles é o amor. Porque o amor não acaba. Eu sempre comento, né? O amor não é simplesmente um sentimento. O amor é uma pessoa. Deus só não tem como é, né? O que? Cristo é o amor. Então, Ele só vai ser consumado de fato, mesmo, de verdade, quando eu chegava lá naquele dia e olharmos, esse é o meu Cristo. Então, ou seja, daqui, agora sim, meu amor está aqui. Esse é o camarada com o qual eu daria a minha vida, eu morreria, né? E, engraçado, a gente falando assim, Ele nunca pediu ninguém para morrer por Ele. Não pediu. Que amor é esse que constrange, por exemplo, um apóstolo Paulo abrir mão de uma linhagem que ele era, um camarada que era cotado para ser lá fazer parte do sinédrio. Alto cargo. Que amor é esse? Entendeu? Então, sabe, como é? Seja constrangido. Eu fico só imaginando que lá na glória, no céu, que eu vou poder andar literalmente de braço dado assim, com Jesus, sabe? Eu fico assim, Jesus, nós vamos passear assim, há de braço. Há de braço mesmo. Eu falo, eu estou nessa fila, tá? Mas é, mas é, sabe, não tem, a gente não consegue explicar. Não tem como. Não tem como. Por exemplo, quando você pega a história da igreja, a história da época das missões, que os meninos saiam para pregar o evangelho e despedir da família, sabendo que não iria voltar mais. Ainda acontece hoje. Quantas famílias, quantas pessoas estão lá, quantos jovens abrem mão. E sempre quando eu lembro dessa questão da história do amor por Cristo e a gente manifestar esse amor, eu estudei com um jovem, o Aurélio, eu sempre menciono, eu não canso de mencionar isso. Ele, ele era tão, eu diria, sabe, assim, entregue a questão do amor por Cristo, ele foi para a missão e morreu lá. Ele voltou para o Brasil dentro de um caixote, sabe, lacrado e tudo ali, mas isso, para ele, era o que ele queria. Era a decisão dele. ele abriu mão do Brasil e foi para lá. E eu conheci o Aurélio. A gente conversava, dialogava, brincava, era um rapaz que estava sempre sorrindo e quando eu cheguei lá na igreja, eu olhei aquele caixote de aço daquele material, e disse, tem que amar mesmo, porque se não amar, não faz isso não. Até onde vai o seu amor por ele? Até onde vai. Então isso aí, a gente pensa que esse é o máximo, que a gente chega. Mas tem outros caminhos que o amor nos leva e que às vezes também machuca, dói, mas não, não abra o mal de Jesus. Não tem como abrir mão. Nós vamos ter que encerrar. Nosso tempo acabou. Obrigado. Obrigado. Eu que tenho que agradecer. Obrigada. Vocês deixaram eu participar da Sinergia, que o quadro é de vocês. Os jovens vão assumir novamente a Sinergia. Léo, pode se pedir para nós. palavras. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, né, e queria aproveitar e convidar a todos os jovens, abaixo de 100 anos, para poder participar conosco no sábado agora, dia 25, e no domingo, o encerramento, dia 26, do projeto Nicodemos. Nós apresentamos o projeto, espero contar com vocês aqui esse final de semana para esse trabalho em prol do nosso Deus, do cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Música 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 Música